E aí Andréia, quais alimentos podem ajudar meu filho a ter uma imunidade melhor, a ficar mais fortinho e não pegar tantas doenças? Isso é muito comum, essa é uma dúvida muito comum das famílias, principalmente em meses mais frios do ano. Primeira coisa que eu tenho que dizer que o maior alimento do mundo, o melhor alimento do mundo para promover um sistema imune forte é o leite materno. Então se você tem um bebê ou está grávida, prepare-se para amamentar, porque nada é capaz de combater tantas doenças e prevenir tantas doenças do que o aleitamento materno. É muito comum receber no consultório mães que estão amamentando e ficam, ai mas não tem alguma coisa que eu podia fazer para aumentar mais a imunidade do meu bebê? O aleitamento materno ele é perfeito, inclusive ele se adapta às necessidades do bebê. Se o bebê adoece, ele muda de composição, o leite materno muda de composição para ajudar a fortalecer o sistema imune dessa criança, para ajudar a combater aquela doença específica, é um alimento vivo. Agora para crianças maiores que não estão em aleitamento materno, e aí vamos pensar em crianças acima de um ano, até que talvez estejam em aleitamento materno também, mas crianças que já podem por exemplo consumir algum derivado de leite, enfim, a gente tem alguns alimentos que ajudam na imunidade. Então a gente tem os alimentos prebióticos e probióticos, as fibras que estão na veia, na banana, na maçãzinha com casca, que são fibras prebióticas, que ajudam as bactérias que moram no nosso organismo ficarem mais saudáveis, mais fortes e combaterem mais doenças, ajudar o organismo a produzir aquilo que ele precisa para combater doenças. A gente tem os alimentos probióticos, então os iogurtes naturais, o kefir do leite, até o kefir de água em alguns casos, são alimentos que ajudam a imunidade. E aí a dica é que os derivados do leite podem entrar, como o kefir, a coalhada, o iogurte natural, podem entrar a partir de um ano na criança que não tem alguma indicação de restrição por intolerância ou alergia. Então de forma geral essa criança poderia consumir os probióticos no kefir mesmo, naturalmente já existem alguns mercados ou aqueles que a gente faz em casa e que ajudam muito o sistema imune dessa criança. Além disso, nós temos muitas vitaminas, vitaminas do complexo B, vitamina A, a própria vitamina D, que eu já falei aqui em outros vídeos do meu canal do YouTube, falo sempre nas minhas redes sociais, são vitaminas que ajudam a imunidade, a fortalecer o sistema imunológico. Por isso, gente, que comer saudável é importante para criança. Criança que só toma leite e come biscoito vai ter deficiência imunológica. Então muitos alimentos, verdes escuros, as frutas, muitos alimentos, a própria exposição da criança ao sol, tudo isso vai fazer com que o nosso corpo assimile vitaminas importantes para desenvolver o seu sistema imunológico ou até que produza, no caso da vitamina D, com a exposição ao sol. Então assim, o que a gente tem que indicar para prevenção de doenças e para fortalecimento do sistema imunológico é uma refeição, são alimentações variadas, nutritivas, com comida de verdade, sempre variando os componentes e com nutrientes disponíveis para essa criança. Fazer um prato colorido, arroz, feijão, verdurinha, carninha ou ovinho, legumezinho, saladinha, comer uma fruta à tarde, levar a fruta no lanche, tomar bastante água para ajudar o meu corpo a trabalhar melhor, comer comida de verdade, deixar as porcarias e guloseimas de fora ou que entre muito pontualmente na vida da criança. Isso tudo vai fazer com que o seu filho tenha um sistema imunológico mais eficiente, mais eficaz, tenha muito mais saúde e possa desempenhar os papéis que ele tem aí para cumprir na sua vida, seja emocional, física, em todos os aspectos. Gostou desse vídeo? Super importante, né? Então deixa o seu like, comenta, tire suas dúvidas, envie comentários aqui para a gente, curta o canal, se inscreva e compartilhe, porque assim a gente vai propagar saúde para essa e para as próximas gerações. Um super beijo!